Ah, o Brecht chegou aí também, velho. Aí, ó, o Brecht, velho, o Vamp. É muito bom. O Vamp tá vendo no celular, ele tá vendo no celular. Não, a verdade falou que cola em 30 min. Opa. Beleza. Cara, eu... Tá pronto aí, galera. Faltou dar o pronto, né? Pô, tamo caindo de impostor direto, né? Que good é essa, velho? Nunca acontece isso nos jogos com nós, velho. E... Ah, F. Nossa, que acabou, gente. Nossa. É, estação de trabalho. Vamos, ó... Mandar um e-mail. Manda um e-mail pro contato. Galo, eu vou ser sincera com você. Tá. Seja? Galo, eu vou ser sincera com você, Galo. Oi, oi, seja, seja, seja. Eu sou um trabalhador, mas tá... Eu vou te fazer uma pegadinha aqui, mas é pelo... É pelo bem. Ué, Liminha. Ué, vai dar uma pegadinha do bem? Eu nem entendi. Uma pegadinha do bem. Aí, ué. Ué, Liminha, que isso, cara? Não existe pegadinha do bem, velho. Não. Você viu, você viu. O Liminha fazendo... Caramba, velho. Aí, ó. O BT com o vírus, chamou a reunião. Chamou a reunião. Ó o BT com o vírus. Eles não sabem como tirar. Ó o BT com o vírus na mão. Ó o BT com o vírus na mão. Que bagre... Que explicação. Já roda ele, porra. Vem, Caraminha. Vem, Caraminha. O cara tá com o disquete de vírus na mão, porra. Vai ter direito à fala? Vem cá do lado dele, Liminha. Magressor. Mano, se esse gerente não demitir logo o BT, eu vou votar contra ele. Eu vou votar pra rodar. Eu também. Eu vou votar pra rodar. Eu vou votar, eu vou votar, eu quero é que perca. Eu quero é que perca. Aí, aí, aí. Dá nele, dá nele, dá nele. Porra, tá com o disquete de vírus na mão, cara. Magressor, deixa eu falar. Antes de você rodar, quem botou o disquete de vírus lá... Na sua mão? ...no PC do Flavinho. Eu peguei, ele dropou. Eu! Demite logo, demite logo. Ó, se demitiu o BT e não foi ele, a gente demite quem ele tá falando, tá ligado? Aí, Terribles, Terribles, Terribles. Já foi, vai rodar. Já foi, ó. Que horroroso. Ó, gerente, jogar fora aqui, ó, o disquete do Meliante. Não, me dá aí que eu jogo, me dá que eu jogo. Ah, não deixa aí não, ok? Joga fora e sai o chefe. Caramba, velho, olha lá. Foi já. Você se encaixando que é fácil, você... Peraí. Ué. Porra, roubaram o meu... Pô! Aí, deu uma pau. Foi aí, Prata, que vai ser, né? Fui eu, velho, mas eu fui um ladrão de mal, deixa eu te roubar mal. É, pegue uma análise e previsão de vendas. É, roubei malzinho, faz mal pra ninguém. Pegar análise, faço uma cópia da análise. Ué, promoveram os amor, é? Dá bicudo, dá bicudo. Ué. Ué. Rebaixado. Deu um tido já. O outro lado lá tá uma sacanagem, hein, rapaziada. Bagressor. Beleza. Ele é o gerente. Ah, ele é o gerente. É, você recebeu o e-mail de Info Estelar. Peraí, deixou. Usar computador. Usar computador. Bagressor. É... Chefe, chefe, chefe. Ué. Opa, opa, dropa aí, dropou, 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 dropou. O Mara jogaram no picho, ele não se chama. Assinado, assinado. Ué. O Mara ali, hein. Ué, aí não tem nome, só falta o Mara. Ué, cadê meu... Ah, tô sem mouse. Cara, aqui eu já vou convocar mais uma reunião, velho. Caramba, velho. Mais uma, velho. Flávio, o Zamora aí tá muito estranho, velho. Ele tá perdido na área. Puxa, 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 puxa que a gente vai perder o barulho jogando. Pô, tem 50 maus naquele lixo ali, velho. A galera tá de sacanagem. Cara, eu joguei só dois, tá? Só dois, tá bom? 500 ali, pô. Só joguei dois. Ué, tanto puxa, né, chefe? Caramba. Caramba, rapaziada. Reunião. 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 E eu tenho que, pô, tem que, eu tenho que dar uma fatia, Sandra. Ué, chegou atrasado? Cheguei, você é o quê? Bedel agora? Você é Bedel? É, é, é. Pô, você é Bedel? Cara, eu vou ter que falar. É, pra esse tempo que não vem ligar, velho. Eu já peguei, velho. Porra, você lembra que você fez o negócio comigo lá do Maulim? Eu tô trabalhador, velho. Eu tô trabalhando, trabalhando em prol da nossa empresa, entendeu? Um trabalho muito sério, então o senhor fique à vontade de fazer o que o senhor achar correto. Demite, demite, demite. Tem alguém preso ali. Demite, demite. Olha aí, ó. A gente tá trancado. Olha aí, ó. Olha aí quem tá faltando. Aí, aí. Quem tá faltando. Vê quem tá faltando. Deixa preso, deixa preso. Deixa preso. Não, não, não. Cara, velho, aí, né? Cara, eu tô me entendo. Desenha, velho, não tem como. Cara, esse negócio, o gerente tá perdido. Cara, eu não tô perdido. É, não trocou o gerente. O Zambora tava jogando lá, cara. Trocou o gerente. Não tava jogando. Trocou o gerente, trocou o gerente. Ele tem um botão da vinha. Ele trocou aqui, ele acaba sendo privado, que é pra mim. Essa altura do rodar aqui, o Zambora. O gerente não tem um botão da vinha. Não, que isso, que isso. É, não. Lo, lo, lo. Ele demitiu o Zambora. Ele demitiu ainda. Ele demitiu, troca. Troca o gerente, troca o gerente. Tá tudo fechado, velho. Abre a porta. Tá tudo truncado, velho. Tá tudo truncado, velho. Vai, velho, já tô destrancando tudo aí. Encontre um Keyboard para armazém. É... Caramba. Correto. O que a gente fez aqui é brincadeira. Tem que respeitar. Cara, eu acho que é a velocidade. Perderam pro Agnello, velho. Nossa, humilhado. Milhado. Milhado, velho. Milhado. Isso que é um ganho, velho. Dá pra reduzir. Você tá botando mais, né? Vocês vão muito na vida. Não tá menos, pô. Vocês foram humilhados. Essa é a verdade. Mano, é quem tá... Quem tá trabalhando tem que trabalhar, velho. Tem que trabalhar, velho. Ele vira do bem depois. Eu não vi o Agnello, mano. Não, ele pode... Como não viu? Tava trabalhando... Cara, ó, essa rodada eu vou fazer um teste, hein. Diminuir a porcentagem da tarefa do preguiçoso. Ele tem que fazer mais task pra ver se vai. Porque tá muito rápido mesmo, pô. É, pra Agnello ganhar, né, mano? É, Agnello. Presta, eu deixei 5% e 5%. Jogamos aqui. Tá bom. Legal, legal. Vamos ver. Quem que era o terceiro? Não tinha o terceiro? Quem era o terceiro? Ah, acho que era o BD. Era o BD. Era o BD. Nossa, completamente bagre. Dei me tiram o cara errado. Completamente bagre, BDzão, mano. O BD abandonou nós no começo. Segunda vez que eu jogo, eu não sabia que ficava os negócios na mão, não, velho. Ué, tava rezando com o disquete. É, então, não sabia que ficava. Ué, ready? Ready, ready. Tem o tempo do Gal, aí. Deixei 5% e 5%, eu brejo. Beleza. Mas calma. Calma, isso não tava? Não, tava 7, tava mais. Nossa, estamos trabalhando. Motou o teste. Trabalhou, trabalhou. Pegue o Partnership Legal. Passa uma cópia. Passando aquele fax? Que good. Uhum. Opa, tá doado, tudo bem. Beleza? Tem gente bebendo já, velho. Que maluquice. Normal, tem gente bebendo, pô. Ah, normal, normal. É a ração de gato. Caralho, tá comendo a ração de gato. Olha aí, ó. Gente bebendo já no chão, velho. Que zona. Bebendo café. Cafézinho, cafézinho. Tá comendo por cima. E aí, ó, tá pegando fogo, bicho. Tá trabalhando. Ah, sou bombeiro agora? Virei bombeiro agora? Virei bombeiro, virei bombeiro pra apagar fogo. Tá pegando fogo aí. Tem gente ir mostrando, velho. Bombeiro morre também, gente. Como é que imprime, hein, boys? Bicho, imprindeado aqui. Puxa, essa hora do campeonato. Oi, oi. Fala. Eu não, eu tô cansado. Eu tirei. Beleza. Aí, ó. Vamos ver se a gente pega alguém no pulo. Olha pra gente, meu gerente. Meu gerente, a culpa é minha. Cara, você tá bagriando. Eu largo aqui. Vamos, é, ó. A gente vai ter que... Fala, bagriando. Salve, brechão. Tudo bem? Como é que tá? Aquela jogadinha de cobra aqui, velho. Ué, jogando cobra. É, então. Também tem essa porra, velho. Como é que tá? É? E o que vocês estão fazendo por aí? Eu já terminei meus trabalhos. Tô esperando acabar o meu... É, o meu já... Agora o meu voltou. Alô? Fala, meu mano. Estil. Prata, cadê você? Só pra você ficar de olho, meu rei. Tô vendo meu mano, o bagressor, aweizando aqui no escritório. De olho nele, tá? Você pode descer? Sim, essa chamada não é grande, nada, tá? Fica tranquilo. Vixi. Eu só não tinha que assinava o bagulho, libra. Sério mesmo, mano. Cara, eu sei lá, velho. O meu gerente, ele some, pô. Vamos lá, rapaziada. É o seguinte. Coisas tão difíceis. Eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Ué. Ué. Precisa da ajuda de vocês, cara. Que chefe é esse que não tem autoridade? Não, troca esse gerente aí, pelo amor de Deus. Passa esse gerente aí, velho. Alguém viu alguma coisa suspeita? Ué, quem saiu torrendo? Ué, ué, saiu fora. Saiu da menina. O que é isso? O bote foi registrado. O bote foi registrado. Alguém viu alguma coisa suspeita? Flavin, por favor. Meu gerente, esse meu mano bagressor aqui, funcionário novo, tudo bem. Mas tá bagreando, tá away. Funcionário novo. Tá away. Agnello, Agnello tá vacilando. É, pode banir. Pode banir. Terrible, terrible, terrible. 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 Não tem problema, velho. Eu vou ficar tarixo, velho. Vou ser feliz de estar tomando lixo, velho. A cal foi dada. É, lançar o computador, criar o e-mail, para agradável para o índio. Eu tive tempo pra ficar fiscalizando, fiscalizável, viu, mas eu não paro de trabalhar aqui. Beleza, eu tenho uma caneca de café. Excelente trabalho. Ó, os espreguiços estão ganhando, velho. Nossa, fantástico. Ó, estão trancando as portas aqui, velho. Estão trancando as portas, ó. Aí, ó. A gente... Caramba, acabou de passar aqui trancando. É o Brecht. É o Brecht. Não, é o Brecht não. É o Flavinho. É o Flavinho. Ele passou trancando, BT. Bate, bate. Ou então é tu, né? Juro pra você, velho. Porra. Ou é tu. Eu tô batendo aqui, ó. Então bate pra mim aqui. É o computador libertado por um vírus. Olha aí. É aquele da esquerda. É o Flavinho, tá no bolo. Ó, ó lá, ó. Tá vendo, Flavinho? Ó. Aí. É brincadeira. Os caras não... Mano, muita gente burra, velho. Eu quero ser demitido. Eu quero ser demitido. Eu não aguento mais trabalhar nessa empresa, BT. Não, e ó o Prata, como é legal. O cara que já foi seis vezes gerente e não sabia abrir uma porta. Sério mesmo. Ó lá. Nós batendo aqui a... Poxa, poxa, tocha a batida. Poxa, tocha a batida. É brincadeira. Não, vamos. Beleza, ó. Caramba, galera. Sério mesmo. Eu quero a palavra nessa reunião. Se eu não falar, eu quero a palavra. Eu quero a palavra. Eu não vou sentar porra nenhuma, velho. Pô, seu gerente, tem como você me demitir, velho? Não é possível. Nós estamos ali batendo há uma hora. Vocês não fazem nada. Não prestem atenção que as portas estão sendo tudo trancado. Eu vou falar uma vez, velho. Ou você demite o Flavinho, porque foi ele que trancou as portas. Ou pode me demitir agora. E pode me demitir agora. Calma, calma. O Flavinho não consegue trancar a porta, viu? Então quem consegue? É o zelador. Então é ele. Já demite ele. Já demite ele. Ele já está demitido. Ué, mas aí ele vai ficar trancando a porta e você vai ficar moscando? Troca o gerente. É o seguinte, né? Não, mas não tem o que eu fazer. Não, tem. Se demite. Se demite, tá ligado? Pelo bem da empresa. É. Pelo bem da empresa. Se demite, prata. Renuncia. Renuncia. Vamos, vamos... Não dá não, velho. Não, não. Vai aí, ó. É brincadeira. Não é que a gente burra, velho. Caramba, tá na roleta rosa. Pelo amor de Deus. E eu falei que era o Flavinho ainda. Eu falei que o pessoal não sabe trabalhar, não, velho. O pessoal não sabe trabalhar. Isso tudo. Trabalha aqui um doido, velho. Tá indo muito rápido a barra do... Rapazada, mas a barra tá subindo automática. Eu nem tinha feito nada, a gente ganhou. Aí, tá indo muito rápido. Tá indo só você, né? Tá muito rápido. Muito rápido. Ah, é verdade que vocês fazem também tasks, né? Verdadeiro bagra que configurou esse server, velho. É, tem essa também. Vai e breche. Tem essa também, velho. Pô, tem que adaptando, velho. Pô, breche. É, vai e breche. E eu não sou a de mim da sala. Cara, não deve ter modo de jogo lento, não, velho. Sei lá. É o modo que tem gente jogando aí. Tá bem lento, velho. Cara. Aumenta por especialista. Aumenta por especialista, ô Limas. Aumenta a produtividade por especialista. É, vai equilibrar. É. Aumenta, deixa a porcentagem maior do que a do preguiçoso. Deixei 7% do especialista. Mas você tá salvando? Porque aqui tá 2% ainda. Tá salvando, cara. Ontem o breche tava mudando. É, é a mesma coisa. É, isso é só... Deft, tá. E é uma coisa. A real é que ninguém quer trabalhar, pô. Bagressor, você é o faxineiro. Quando você vira faxineiro, você troca de time. É, você vira amigo, Bagressor. Você vai pro especialista. Não era pra ficar trocando. Cara, vocês vão ter que aumentar o... Aí, tá vendo? Vocês vão ter que aumentar a propriedade do lixo, velho. Não, mas você não... Você tava trancando agora. Não, você tava pegando o lixo. Não, você tava tudo trancado, cara. Tava tudo trancado. Quem que falta? Tá rolando... Tá rolando muito... Muita sabotagem, velho. Cara, os preguiços estão rujando. Eu falaram aqui que os especialistas têm a opção de não fazer as tasks de preguiçosos. Como que faz isso? Porque talvez você tá contando. Falaram no chat aqui, não sei se é verdade. Então, mas como que pula? Tem a opção. Não, não tem. Você tem que fazer. Olha lá. Você tem que fazer, mas ela não conta. De vez em quando, os especialistas ganham uma task de impostor. Senão fica muito na cara. É. E se aí você não quiser, você tem que fazer. Pra ficar a dúvida, tá ligado? Mas ela não conta. Vai aparecer uma parada vermelha. Tome café. Você não vai tomar café? Proibir que não tenha café. Mas coloca dois preguiçosos, Lima. Você tá com três, não tá? Coloca dois. É, tá muito apê. Coloca dois. Tá muito apê. Três tá muito apê. Tá muito apê. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar dois. Olha, eu coloquei dois. E vou deixar do mesmo jeito, tá? Cinco, cinco por cento. Pra ver se vai, tá? Tá. Vai. Os dois, as duas testes contando igual. Tanto do preguiçoso... E o zelador ajudando. É, então. Manter o escritório limpo. Aí, pô, começa o jogo e já tem gente bebendo cerveja. Esse cara tem que rodar, velho. Esse cara tem que rodar, velho. Todos os gerentes que foram agora são muito lixos. Muito, muito lixo. Gerente lixo. Gerente lixo. Gerente lixo. Não, teve um gerente que acusou. É sempre, tipo, os trabalhadores estão tendo que trabalhar e abusar. Gerente lixo. Especialista. Especialista. Opa. Bom dia, rapaziada. Quem é o gerente? Já vamos ver quem é o gerente pra ver se a gente... Ah, já demite. Já demite, ó. Substitui o gerente. Pô, pegou minha caneca aí, ô gerente. Ele já chegou roubando minha caneca. Olha esse gerente que zela. Ué, Sangres. Gerente zelaço, velho. Já colocou geleno no... Zelaço. Ah, trolei, trolei. Tô nem vendo. Tá faltando TF, Sandra. Ó, o Sangres colocou gelatina no... Tô nem vendo. Ah, tem o task também, gente. O senhor vai fazer o quê? Não, eu sou tão avisado. Eu tô de olho nele. Tô de olho nele. Onde que eu tô de olho, pô? Olho minha. Oi. Galera, tem como duas pessoas pegar a mesma task do tipo? Pegar relente, tá? Tem. Uuuult! É... Vou alimentar o Rakuchi. Ixi, peraí. E a Luna. Aí, ó, que beleza. God alimentado. Eu, Gal, tava oizando aqui. Tô aqui pegando papel pra botar no banheiro, seus cagão. Ah, então... E aí, Sangres? E aí, beleza? Beleza? Beleza! Vambora! Boa! Eu tava no moral de almoço aqui, velho. Eu tava no moral de almoço aqui. Tô no cooldown aqui, velho. Tô no cooldown aqui. Tô no cooldown. 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 Ô... Cadê meu gerente? Ô, meu gerente Zamora, você pode assinar aqui pra mim e já me promover, tá ligado? É, descendo pra depois. Ó, é. Ó aí, ó. Já me promove aí, pô. Tô pedindo sua assinatura aí, ó. Dá aí, joga no chão. Já me promove aí, cara. Aí, sabe nem assinar. Ixi, aí. Assina aí, ele não tá conseguindo assinar. Legal, legal. Caramba, velho. Ó aí, ele é analfabeto, velho. Gente, é analfabeto. Assina aí, velho. Sério mesmo, pô. Eu não tô conseguindo assinar, cara. Sério mesmo, peraí. Aí. Tá assinado não? Tá assinado não, cara. Já tá assinado, cara. Assina o meu aqui, então, velho. Aí, ó. Peça pro gerente assinar o documento, velho. Puta, você me promoveu. Você promoveu o gal, cara. Ó, assinei um. Assinei um aqui, ó. Você vai me deixar ver. Eu sou seu assistente. O seu tá assinado já, Gal. Pode estar assinado por mim, velho. Eu acho que eu me assinei. Joga no show, joga no show. Olha aí, você vai ter que... Assinei, mas, ué, vou ter que... Assina pra mim aqui, velho. Fazer o quê? Caramba, velho. Caramba. Aprende pro escritório, velho. Brecht botou geléia no Sangras. Ué, vai tá olhando muita geléia, velho. De novo, outra. A minha geléia tá dentro. Essa geléia tá dentro, velho. Oh, vai tá olhando pra você. Tô no cooldown aqui. Com licença, com licença, com licença, com licença. Ó, eu imprimi outro gerente, ó. Imprimi outro aqui. Meu gerente, eu preciso que você imprime o nosso assino aqui pra mim, por gentileza. Pera aí. Eu tenho que pegar... Tem que esperar, tem que esperar. Tem que ser o Sales for Quest. É geleia, pô. Pô, ô Sangre, isso é meu, hein? Ah, isso aí é o Customer Survey. Sales for Quest. Obrigado, tá? Pra você dar uma analisada aí depois. Zamora, chefe! Porra, 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 porra. Esse gerente não dá. Eita, viaja aí, viaja aí. Tem nenhum otário aqui, pô. Zamora não dá fazer nada, velho. Pô, quem pegou o Sangre dele ali, velho? Beleza. Cadê a Luna? Ué, você que derrubou? É, derrubei e tô levantando agora, pô. Que pergunta é essa, cara? Porra, é brincadeira, cara. Tava muito rápido na cena do crime. Não, pô. Ô, 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 Zamora. Pode botar o xiu pra mamar. Aí, legal, legal. Ele botou no triturador, porra. Aí, aí. Aí, aí. Aí. Já, é. Já demite. Já demite. Já demite. Já demite. Já demite. Exigiu. O geléia é meu mouse, mano. Eu fui impostor várias vezes com o Stilega. Ele é assim mesmo. Ele falou que não dava com o mouse. Nada barbou. Eu joguei geléia e eu joguei cobrinha. Zamora. Essa porra da Stardustin tinha um bagre. É um bagre. Tira, 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 tira. E o estilega triturou seus confirmations. Todos foram na minha sala para eu assinar documento, menos o senhor, barbiruto. Ué! 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 Tem que ir lá dar uma mamada, senão é demitido. É! Ué! Corporativismo! Demite, demite, demite. Não demitiu ninguém? Não demitiu ninguém? Eu vou substituir o gerente. Vamos substituir. Pô, que gerente é esse que não demitiu ninguém? Não demitiu ninguém? Em casa, mano. Consenso, gente. Vamos morar. Peraí. Os caras vão botando ainda. Consenso, consenso. Precisa pegar alguma coisa aqui. Eita! É, é... Capetinho, gerente. Capetinho, gerente. Pegue... Pegue... O análise prévia prévia. Onde está o negócio de destruir mesmo? Gerente, eu vou ter que beber uma cerveja. Eu sinto muito. Uma financeira. Com licença, com licença. Nossa, que era o Joe, que era o Joe. A gente estava para destruir isso aqui, ó. Cadê? Beleza. Desamora, cadê você? Estou aqui. Puxa a reunião, a gente vai perder, gerente. Puxa a reunião, puxa a reunião. Reunião, reunião? Vai perder, a gente vai perder. Cadê a sala de reunião? Cadê a sala de reunião? Meu Deus, velho. Olá, Aris, te nega. E a gente avisando. Não, o gerente é muito bagre. O problema é... Ó, o gerente chama a reunião e não demite, cara. O gerente chama a reunião e não demite. Eu falei que era o Gil, tu não demitiu, velho. Não, não, sério mesmo, é uma sacanagem, velho. Fica aí, prata, bagressor, zamora de gerente, eu tô alto. É, é, cara. Cara, do nada sobrou pra mim, velho. Sério mesmo, o cara não demitiu um impostor, claro, e promoveu o outro. Pô, se esse cara for gerente de novo, não dá. Promover, promover. Eu ia promover o Gal, velho, mas aí o sangue estava na minha frente. E ele não quis demitir, velho. Você podia ser rebaixado. Ele não quis rebaixar, velho. Pô, outra coisa, rapidão, galera. Deixa eu falar. Para de ser bagre e jogar papel no chão, o que você achou que o impostor, velho, tá ligado? Joga no lixo. Aí, ó. Pô, parece que nunca trabalharam, irmão, no escritório, pelo amor de Deus. É, tem um que não trabalharam. Velho, o Vamp está um. Velho, o Vamp está um para salvar a empresa, velho. Tá falando de pragmatismo, velho. Amém. Cara, eu simplesmente ouvi do gerente. Eu não sei onde é a sala de reunião, velho. Não, gerente péssimo. Gerente péssimo, velho. Eu não sei se vocês sabem. Escritório novo, galera. Escritório novo. Quando você é preguiçoso e é promovido assistente, é só uma testa que tem que fazer. Eu acho que esse pá tem que trocar. Eu tô achando esse escritório muito apertado, velho. Não tem que trocar, não. Tá na hora. Bota New York. Bota New York. Cara, um foi promovido, o outro não foi demitido. Os agora promoveu o impostor. É. O que é errado? O que é errado? O Sangres entrou na frente do Gal, mano. E aí ele não deu... Então, mas eu não sabia como... E aí o impostor só precisa fazer uma task. Eu só fiz uma testa toda hora, velho. Sério mesmo, cara. Não dá. New York, New York. Os dois são mais separados. Esse aqui é mais de um tinho. Mas tá apertado e o cara não consegue ver o impostor fazendo as paradas. É, exatamente. Imagina a grande, o cara... Então vai, tá ready. E o BBB? Ele já vai entrar agora? Aí, vai. Acho que é agora. Espera aí colar, hein? Mano, mas eu gostei do papo de, dependendo de quem é o gerente, nós já atirar na hora, tá ligado? Isso aí é a melhor coisa. É, mas aí vai botar a galera, velho. Ninguém vai jogar de gerente, velho. Não, pô. Eu não joguei de gerente ainda, velho. Eu não joguei nenhum. Olha lá. É muita pressão, velho. É muita pressão. Foi a minha primeira vez como gerente. A próxima será melhor. De dez partidas como gerente, o Prata foi oito, velho. Não sei que lobbyzinho bugado é esse, velho. É, o Prata já tá completamente reprovado, velho. Já saiu, já atira. O Prata perdou todas. Não, mentira. Mentira, mentira. Vai, gente. Dá o red aí, o velho vai entrando. Ele entra na próxima, pô. Não tá demorando o jogo, tá ligado? Bora, 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 bora. Faltam o Galça. Tentei esperar. Alô, quem é meu gerente? Ah, aham. Ó, muda, muda, muda. Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Legal. Cara, eu vou poder ter com todo mundo nessa empresa, velho. Não, não, ué. Não, não, tu não vai não. Não, tem 50 segundos pra votar. Não adianta, não é agora, tá ligado? Eu também quero nem saber, velho. Ué, gão. Eu preciso pegar, pegue uma caneca pra tomar um café. Peço até perdão. Já devolvo. Ué, é de impostor essa missão? Tomar café? Ó, tô devolvendo a caneca aí, viu? Devolvi a caneca aí, ó. No condal pegaram o meu nosso, pô. Tá ligado? Ó lá, já... Oi, 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 oi. Aqui, aqui, vamos votar, vamos votar. Vamos votar, vamos votar. Cês tão fodido, velho. Vagressor? Piorou? Cês tão fodido, velho. Aqui vai todo mundo trabalhar. Ah, que isso? Tá travado. Vai, vai, bora trabalhar, bora trabalhar. Abra a porta. Tá tudo trancado, velho. Vamo fumar aqui. Dá pra ir sim. 2p. Não, tem uma caneca pra você, né, irmão? Pô, vai deixar no chão? Não vai nem colocar na mesa. Pede a minha mão, tio. Não vai nem colocar na mesa? Pede a minha mão. Vai deixar aqui mesmo. Vou devolver. Opa. Chefe! O cara não tem cuidado. Cadê o Salles? Cadê o Salles? Tá lá. Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Vai deixar, vai deixar. Assina aqui pra mim, meu rei. Esse aqui já tá assinado. Já promove, já promove, velho. Já promove... Pera aí, o meu não tá assinado. Pera aí, o meu não tá assinado. Eu assinei, cara. Acabei de assinar. É. Ué, então pegaram o meu. Puxa a reunião, a gente vai perder. Eu vou puxar, velho. Eu vou mandar o que a gente faz. Esse é meu, Gal. Porra, pera aí, ó. E o outro? Roubaram o meu mouse aí. Ué, cê viu? Eu não quero nem ficar perto. Ô, roubaram. Ô, cê viu? Que honra. Aí, aí, ó. O Sangras viu, velho. Aí. O Zamora viu. Tinha mais um, velho. Tinha mais um. Ó, o Zamora não é. O Zamora não é. Foi o Sangras. Ué. Não, o Sangras assinou, porra. Era o outro. Era o que? Era o Brecht. Ele assinou a parada que ele... Era o Brecht. Quem... Tá ligado? Ele... Ele auto assinou o negócio. Exato. Não. Meu gerente. Mentira. É o Brecht. Eu e o Zamora viu. É. Isso. 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 Isso rolou. Isso rolou. Ó, vamo lá. Aí, velho. Parabéns aí. Véio, não confundam. Véio, deixa eu falar uma coisa. Não confundam. Não confundam. Não confundam. Má intenção com bagrice, velho. Às vezes o cara só é limitado, tá ligado? No caso do Brecht. Cuidado. Tira o Flávio, Sangras. Tira o Flávio, Sangras. Tira o Flávio, Sangras. Eu tranquei ele. Que loucura, cara. Que loucura. Ué. Ó, quem que saiu daqui? Quem que... Acabou de sair daqui. Quem que saiu? O Zamora? O Zamora, pô. Ele que mandou. Eu não. Era o Zamora. Era o Zam... Eu fui dar comida com um gato. Aí, já chama. Já chama a reunião. Já chama. Eu fui dar comida com gato, gente. De novo, ele envolvido. o Zamora mandou demitir o Brecht agora tava no set o cara tá fumando aqui, o cara tá fumando que porra é essa cara que loucura que loucura que loucura Flavinho demitido God, God gerente God gerente God gerente é caramba que loucura que loucura vocês são muito ruim ninguém trabalha nessa empresa não aguento mais trabalho já veio acho que o impostor tá muito forte pelo que eu falei tá deixando muito lixo no chão tá deixando muito lixo no chão isso ajuda é muita gente burra numa empresa só mano sério mesmo se deixar um impostor o impostor tá fazendo speed run de teste na cara da galera a gente tá vendo na cara velho aí velho tiraram o gerente pra fazer isso aí rapaziada parabéns como é que conserta você não é config é burríssimo Flavinho ele pegou a minha caneca na minha frente é que a senhora mais perto da cafeteira esse ô aí tu viajou né ué é nosso muita burrice velho é inacreditável até impostor burro tá ganhando ué mano aquela hora eu nem tinha papel aí eu cheguei tinha dois caras pedindo pra assinar aí eu falei que tinham roubado meu papel aí jogaram a culpa no breche tá ligado não o Zamora velho o mascotaço velho sério que bagre o Gaules ele vem tochando a mente do palhaço tá ligado foi o breche você viu você nem viu nada cara é que tinha alguém do nosso lado o Gaules saiu assinando tudo no chão mano teve uma hora que eu vi o Flavinho ir no banheiro eu só fui lá e tranquei ele pra demitir ele olha o cara proibido de usar o banheiro cara vocês são muito lerdo eu vou desativar a corrida a última é salvada é a última salvada pra desativar a corrida a última salvada seria botar 10% estão falando a parada do lixo que estão deixando o lixo no chão isso ajuda os preguiçosos você manja? ajuda como? porque tipo tem que ficar limpando se não limpa o chão ajuda na barriga dos preguiçosos não tem isso? é tem a quest de jogar pegue um lixo oferece o lixo pro bicho tá ligado? deixando as coisas no chão essa tese é de especialista os cara tão falando merda então bora sem corridinha então que realmente a corrida errou eu tava esperando velho vamp não adianta vocês ó especialista eu vou ir trabalhar aqui daqui a pouco eu volto vamos trabalhar vamos trabalhar trabalhou trabalhou eu já vou botar pra tirar gerente eu vou embora trabalhou trabalhou eu vou botar vai embora então quero ver agora professor eu vou te mandar embora de novo quero ver se você tem coragem pra isso velho nossa eu já sei quem é mano sério mesmo eu já sei quem é velho olha o office quem que é quem que chegou atrasado eu eu tava organizando o gaveta ali pra não BT já BT? BT? já demite já demite já demite já demite já demite 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 vamos ver qual é que é vamos ver qual é que é vamos ver qual é que é vamos ver se você é gerente mesmo é vamos ver se é gerente bom vamos ver vamos ver ou demite ou nós vai substituir o gerente aí eu vou comprar a banana vai gerente vai vai vamos ver se você gerente ó Terrible! 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 TT horrível! Horrível jogando, velho! Horrível! 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 Horroroso! Salve, Limas! Tô estressado, velho! Que 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 eu posso fazer? Cara, cadê a lixeira, cadê a lixeira velho? Eu tava com uma movimentação meio all-way que eu não sabia mesmo onde tava, né? Se eu falar, já aperta! Mas não, eu movimentar essa... Vamos, Zamora. Fazer o que com essa geleia? Ah, encomende. Mas Zamora, o que você tá fazendo com a geleia? Peraí, ele passou geleia no meu mouse ou Zamora? Persegue ele, persegue ele. Você passou geleia no meu mouse? Persegue ele, persegue ele. Lâmpada. Ué, nossa. Cadê o gerente? Zamora, Zamora passando geleia no mouse alheio. Vai o servidor, rapaziada. Passando geleia em mouse alheio. É o meu que tá vazando, cara? Olha o tio, tá falando 2x, velho. Foi, 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 queria, queria, beleza. Bom, sim. Beleza. Imprima o Customer Survey. Sério, meu? Pega o Customer Survey. Cadê o impressor? Deve estar lá do outro lado, mano. Pegar. Pô, cheio de lixo aí, pô. Joga fora essas coisas aí, pô. Cheio de lixo aí, ó. Ô, Calma, esse aqui é meu, velho. Como é que você sabe? Ele tá literalmente aparecendo aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, eu não fiz nada, não fiz nada. Que isso? Olha esse cara. Zamora. Será que esse não é o meu aí, prata? Eu tô... Oi? Oi? Larga essa porra aí, prata. Larguei essa porra. Porque? Era meu, pô, isso aqui. Não era, não era. É, era, pô. Não era. Agora é bagreio. Eu tô fazendo a mão aí, Jalil. O Lifute, fui deixar na mesa do Liminha pra ele jogar. E vocês tão falando que ele tá infectado. É o Prata também, ó. Gerente, Sangras. Na dúvida, o Prata também tava ali moscando. Jogaram o Lifute pra me eliminar, que loucura, velho. Já, já. Você tá jogando o Lifute. Demite... Ó, tem um disquete aqui, velho. Que loucura. Eu deixei pro Liminha. Vai, já demite, velho. Pô, na moral, velho. Ué, ué. É? É? Os especialistas venceram. Os especialistas venceram. Mesmo. Caramba. Que duplinha, hein, cara. Que duplinha. Que duplinha. Que duplinha. Um comendo a banana, o outro com o disquete na mão, cara. Caramba, que duplinha. Caramba. Sangras. Só fecha a live, velho. Não tem outra explicação que tu fez. Na moral mesmo. Tu meteu um loucaço. Não, você falou toda a way, velho. Você falou que eu entrei em banheiro, que nem tinha extraído do banheiro. Você saiu do banheiro. Eu comprei uma banana comigo. Humilhado, BTzão. Voltei, você puxou uma reunião. Humilhado, BTzão. Não fui humilhado, tio. Não fui humilhado. Você saiu do banheiro. Você tá com uma movimentação meio away. Deu pico de luz no Zamora. Não, moleque. Tu meteu um louca aí. Ou live aberta, ou tu zelou, velho. Só foi falta de sorte, BT. Me desculpa se parecer que eu telei, mano. Mas essas missões de impostor aí, de primeira, é raiz chance de ser ele mesmo. É, porque eles saíram várias vezes de ter que comer café, ter que tomar café, ter que pegar um chip. Várias vezes, quando eu era trabalhador, caiu ela. Eu achei que você tinha feito duas, BT. Só por isso que eu fui na força, velho. Ô, LDash, obrigado aí pelos 57 meses. Eu achei que o Manoel, o Boscati, o Tio Firmino, o Pico de Luz aqui, cara. Nem precisa, velho. Vem pro jogo, vem pra ver. E o Cristiano, acho. Deu mal, deu pico de luz aqui. Tá, tava meio perdido aqui. Vamos lá. O Marcos aí também tá no YouTube. Deixa o like, hein. Onde é que tá as paradas? É só seguir o like. Deixa o like. Deixa o like. Quem tá aí no YouTube aí, ó. Afinal, eu fui demitido ou não? Não chegamos nem. E o like sair, pô. Já deixa o like. Tava com o disquete na mão e falei que tô na frente, de geral. Tá, cara, me seguindo. Qual é o código? Tem um códigozinho, não tem? É só dar de olho no liminha. É. Tem tipo do lado ali, no setinha. No liminha. Vixe. No liminha ou de qualquer um que tá na sala aqui. Tá, tá. Tá entrando. Eu convidei, mano. Acho que vai aparecer aí no... Nas mensagens. Que loucura esse pico de luz aqui, velho. Não, mas você já é a saída, mano. Ah, tudo bem. Mas aí cai tudo, né? É. Ué. Eu fui pego, velho. Com, né? Com a boca no... E... 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 Convidei, velho, o Vamp. O velho Vamp já não tava na sala? Pô, então eu cliquei duas vezes no X e ele me levou pra outro, saca? Ó, join in. Join in. Aí, beleza. Ó, eu vim pra trabalhar na moral, porque eu vi que tem umas tasks e tal, saca? Eu gosto disso. Só dá pronto aí, velho. Só dá ready. Só dá ready, o Vamp. Mutou test, mutou test. Mutou test, mutou test. Mutou test, mutou test. A gente é o quê? Vamos pegar lixo, velho. Você é um especialista. Beleza. É, pega um rolo de papel. Beleza. Ativar o Firewall do PC, tá vendo? Pô. Acariciar a Luna. Obrigado, eu tô perdido. Usar o computador. Encontre... Fogo, fogo no banheiro. Encontre o mouse. Carvalho de botar... Ei, que mente, que mente. Foi o Gal, foi o Gal. Ele veio, ele veio. Vem, vem, vem. Reuneu, uneu, uneu, uneu. Reuneu. O que aconteceu? O que aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele pegou fogo no banheiro. Foi isso que o Minha falou, não foi? Foi, mano. Encontrou. Então, na hora que estava todo mundo... Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. É o Gal. É o Gal. É o Gal. Eu estou sentado aqui na cadeira, velho. Encomendando coisa do PC, velho. É o Gal. Abre a reunião aí, Brett. Aí, pô. Calma, tem que apagar o fogo primeiro. Tem que apagar o fogo. Não, não. É o Vamp? É. Pag 세� Assi estou fumando. Pag 세� esta fumando também. O quê? Que tentam pegar o negócio próximo. Pag 세� Assi você tá fumando. Botou, galera. O que que tem? Preg... Está fumando. Não canal, não, não… Não, não, não… Fica dentro da sala de armazenamento, velho Então, mas eu acho que Eu não quero deixar Cara, quer demitir? Demite, velho Tô nem aí, Brecht, não tô nem aí Ó as burrice que o cara tá falando Tá ligado? O que ele tá com esse rolo na mão, Brecht? Eu? Vai cometer um erro, tá? É, foi avisado Era um dos melhores Ainda foi avisado Calma Já me promove aí que eu vou dar agulha em você É muito burro, sério mesmo Ah, eu vou sabotar, velho Gerente Eu vou ser seus olhos agora, tá? Vixe Tá com os olhos de servidor aqui Pegue uma récima de papel Tá com o meu inimigo Que tá com o meu Cadê o meu? Beleza Tá trabalhando Silêncio e trabalho, velho Silêncio e trabalho E aí, será? Dá aquela ali, cara Ó, dá pra isso Ó, Brecht, dá um assistente aqui pra mim Eu tô trabalhando Dá pra mim, Brecht? Dá pra fazer o seguinte, ó Dá pra alguém então, Brecht? Dá pra fazer o quê? Qual que é a sua suspeita? Dá pra mim Minha suspeita, eu já falei O agressor tá fumando ali Ó Me ajuda aí Vamos ver se vai De novo? Caralho, deixa de ser burro Eu tô camperando como se fosse câmera Pra ver quem vai fazer aí o animal Vai, continua Aí, ó É o bagressor, é o bagressor Tudo bem, velho Me remove aí, velho É o bagressor, é o bagressor Eu vou tacar fogo nesse preso, velho Ué, ué, ué Ai, men, tô de câmera aqui pra pegar Para de ser burro, tô tentando pegar alguém Ele não trabalha assim Brecht, Brecht, tô falando Tô falando, Brecht Me demite, me demite Me demite, pode demitir, Brecht Por favor Eu tô pedindo Eu não quero trabalhar na mesma empresa que esse cara aqui Não quero trabalhar Me demite, me demite Não, eu não quero trabalhar Eu não quero, eu não quero trabalhar Eu tô aqui, ó Eu tô aqui Eu não quero, não quero, não quero Não, pode me demitir, Brecht Eu não quero trabalhar Ou você me demite ou eu demite ele Eu tô parado Eu tô parado Eu não vou dar mais resposta pra funcionário burro Então eu vou ficar parado aqui Valeu, bagressor Beleza Terrível, isso Agora chama outro e me demite Agora chama outro e me demite Agora chama outro e me demite Caramba, o Limílio é mó puxar saco Ele sempre consegue essa promoção Olha o Gal, olha o Gal 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 tomando uma soda Olha o Gal Olha o Gal, olha o Gal Olha o Gal tomando uma soda, né Esse é o problema Se não fosse pra tomar soda Por que que ia ter uma máquina dessa no negócio? Brecht, vem aqui, Brecht, Brecht, Brecht Caramba Olha o que ele fez Ele pegou meu mouse, veio aqui Não tem mouse de nenhuma maneira, velho O mouse tava tumultuando aqui, velho Já que tá frito Tem seis minutos ainda pra expulsar alguém aí, Brecht Tá safe Caramba Eu tô só aqui pra galera Foi eu E eu também Aqui, aqui Esse é o mouse aqui, Senhor Eu já fui aqui Já parou Ó, tá chegando a hora do servidor Tá chegando a hora do servidor, velho Alguém Nossa, trancaram Ó, trancaram a porta ali, gerente Lá do... Aqui vai pro servidor, velho Ô, gerente Trancaram a porta aí Que vai pro servidor ali, ó Tem como destrancar? Ué, trancaram Trancaram, pô Oi! Beleza Ué, e aí, Minot? Qual vai ser? Não é, pô, você não está trabalhando bem, não, galera? Está subutuando aí, começando a falar que sou eu. Brecht, assina aqui, velho. O velho guante, velho. Eu acho que ele, de qualquer jeito, tem que rodar, Brecht. Ele está aprontando muito, velho. Não, não, não. Mano, eu estou zampando bem, eu pego rápido, velho. Beleza. Onde é a mesa do Stilega? Stilega, onde é a tua mesa? Cadê a Stilega? Está do outro lado. Estamos trabalhando velho, estamos trabalhando. Eu acho que eu não estou falando no jogo, não sei porque. Não, não está saindo minha vozinha, tá ligado? Pera aí, vamos montar aqui. Use o seu computador. Pega o partnership agreement. Rapaziada, roubamos o meu mouse. Estou aqui trabalhando, trabalhando firme pela empresa. Brecht, por favor. Aqui tem um mouse aqui, bebê. Muito obrigado, que gerente. Coloquei mouse aí para tudo. Eu estou com o meu mouse, é o meu mouse. Eu vou lá para colocar, é o meu mouse aqui. O Brecht, você pode ensinar aqui para mim, velho? Joga aí no chão. De preferência me promove aí. Ensina para mim também? É aí, olha lá. Chega aqui, Gal. Chega aqui. Meu gerente, meu gerente, meu gerente. Eu sei quem é, eu sei quem é. Você viu que eu estou trabalhando. Você viu que eu estou trabalhando, velho. Só temos um e ele está trancado. Vem cá, meu gerente, com o disquete na mão. Vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar ele trancado. Vamos deixar ele trancado. Que que é? É o Silvio, eu tranquei ele. Vamos deixar ele, vamos deixar, vamos deixar ele trancado. Na salinha dele. É, chama essa reunião, chama essa reunião e vamos, vamos deixar. Não, não. Vamos deixar ele trancado. Vamos pegar ele, vamos filmar ele. Não é, não demite, não demite. É, é, mas não demite. Não, não, não. Ele está trancado aqui na salinha dele. Aonde? Vamos ver. Olha aqui, eu tranquei ele. Cadê? Aí, 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 aí. Vamos fazer as paradas, deixa ele aí. Eu tranquei ele com o disquete na mão, hein? Vamos deixar ele aí, vamos deixar ele aí. Vamos deixar ele aí, esse bagre. Bora, vamos ganhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Não, 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 não. Que conteúdozinho dentro do quartinho. Caramba, velho. Eu estou... Eu estou... O acabamento, esse é showzinho. GanHder! Não, não. É, mas... Vamos trabalhar, engagem. Eu vou com a filetada para cair. Nossa! Tem que pegar meu exemplo, cara. É, então ela какое-lhe. A gente chamar reunião ali. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Make-a, cainha. Não sei que Being's foi formando aqui. E como alguém está subindo não tão danou ainda tem outro nonlio. É, está meetando. Você fica num bloco. Aí, vamos fazer o conteúdo lá, porque tem que demitir ele, senão vai rodar. Vamos lá, vamos lá. Vamos rolar todo mundo. Por que precisa pegar ele? Por que precisa demitir ele? Peraí, mas por que precisa demitir ele? A gente vai abrir, a gente vai abrir. Por que? Com o disquete, tá o disquete do joelho. Vai, vai, vai. E aí? E aí? E aí? Eita, o que aconteceu aí, cara? Solta aí, cara. Que loucura, que loucura. Caralho, mais bagra, ainda ficou preso atrás da porta, velho. Eu tranquei ele. Caramba. Tranquei ele aí, tranquei ele. Ó, ó. Por que que vocês me trancaram aqui, cara? Ué, eu vi você com o disquete na mão. Cara, que disquete, viado. Que disquete é no seu pé, tio? Olha aí, ó. Tá no seu pé. Nem tem como esconder, não tem lixo na sua sala pra você esconder ele. Caramba, ainda ficou preso atrás da porta. Que arrasto, hein, velho. Que arrasto. Ainda ficou preso atrás... Vai. E aí? Ainda ficou preso atrás da porta, velho. Demite, demite. Vai lá, vai. Vai lá, vai... Ué, Leija, você tem que se defender, cara. É? Vai. Deixa ele ser preso, eu vou me defender de quê? Ah, né? Eu tô junto com você, tio. É, reunião. É, reunião, meu rapazinho. Ah, lá, ó. É, especialistas venceirão. 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 Eu fui demitido injustamente, acompanhei todo mundo, vi o Steel entrando nessa ali, pegando o disquete. Ixi, game outdated. Ixi, caiu. Update. Update. Aquela grana que a gente ganha no final é pra quê? Skin. Skinzinha, skinzinha. A gente fechou o jogo aqui. Atualização de um mega, velho, deve ter. E aí, pra gente. Mudou tudo, mudou tudo. Ué. Um mega, velho. Pô, o meu não atualizou ainda não. Peraí. Você saiu do jogo? Muita gente baixando, velho. O meu nem começou a baixar também. Os servidores deles devem estar sobrecarregados. Tem novos cabelos aqui, aparentemente, viu? Não tem. Esse jogo, rapaziada, é simples. É um jogo em que você tem, né, é um escritório. Aí tem as pessoas que estão trabalhando de verdade e as pessoas que são funcionários preguiçosos. Que quase, né, aí você tem que conseguir, quando você é um funcionário preguiçoso, sabotar, né? E aí você vem se meio que sabotando e fazendo as besteiras. E quando você é o funcionário de verdade, você tem que trabalhar, velho. Esse não tá no download pendente aí, Freixo e Suisse, que eu tava me pedindo aqui. É. Eu queria ser o... Eu vou entrar, vou dar play e vou... Não fomos gerente ainda, mas já fomos várias vezes impostor. Então... Então...